Esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês aqui, galera, cara, é algo complicado, velho. Assista aí, galera, tira suas conclusões. O Uber não para... Como é, velho? Não fez uma parada que a Wade pediu. Aí, o que ela bota na avaliação? Eu coloquei que ele foi rude, que ele... Comunicação difícil, direção perigosa, mexer no telefone. Cara, como vocês viram aí, galera... Pô, velho, eu queria entender... Cara, qual é o prazer que as pessoas têm em prejudicar um trabalhador, um pai de família com mentiras, cara? Com mentiras. Nenhum motorista de aplicativo é obrigado a fazer paradas no app, gente. A UB já deixou isso bem claro. Nenhum motorista de aplicativo é obrigado. Nenhum motorista de aplicativo é obrigado a levar o passageiro pra um canto onde um motorista de aplicativo não se sinta seguro. E sabe o que mais me chateia com essas duas meninas, cara? É que essas duas meninas aqui são blogueiras. São pessoas que têm influência sobre outras pessoas. Que podem influenciar outros passageiros a tomar essas mesmas atitudes. Em mentir pra plataforma digital pra acabar prejudicando o motorista de aplicativo. O que é que ganha, cara? Uma pessoa fazer isso, velho? Mentir, dizer que o motorista teve direção perigosa. Várias coisas dentro do app. Só pra ganhar like? Qual a sua opinião sobre essa atitude aqui dessas duas meninas? Deixa aqui o seu comentário.